Música 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 O que? O que? O que? O que? O que? A gente nos manda em pude sair Vamos para sair É sim, é claro É assim, eu não conhecia esse remix, primeira vez também. É a mão que está fixa. Parabéns para vocês, de muita força. Olha, fiquem com eles agora. Olha o meu banquinho. Façam barulho aqui para os grupos maravilhosos.